O que é o Espírito Santo? Tem ovelhas que estão por aí perdidas, ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco, então ele está dizendo, ainda tem outras ovelhas que não estão ouvindo homens nenhum, ele está dizendo, eu tenho outras ovelhas que estão só ouvindo o meu Espírito Santo, eu tenho outras ovelhas que só escutam a minha palavra, que só ouvem a minha voz, elas não seguem a voz estranha, só que elas estão perdidas por aí, e eu vou agregar estas, e haverá um rebanho e um pastor. Meu Deus, que coisa tremenda!